Olá, olá. Nossa, mas que vídeo é esse? Que coisa é essa? É alguns pontinhos que eu... Três pontos negativos, na verdade. São três pontos que eu acho que ficaram faltando na análise e que são muito importantes. Eu acho que eu preciso dividir isso com vocês, até porque eu tô terminando a terceira DLC e esses pontos estão me aborrecendo demais no jogo. Demais. Alguns mais que outros. Então vamos falar aqui rapidinho e eu vou começar pelo primeiro ponto que eu acho importante falar sobre problemas que o jogo tem, até pra vocês que estão considerando comprar ou não o jogo. Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho mais sobre os bugs. Eles aumentaram bastante depois que eu comecei as DLCs. Aumentaram, assim, muito mesmo. Vamos lá. O que que tá acontecendo? O jogo constantemente trava a tela no momento que uma cutscene termina e o jogo vai voltar, a gameplay normal, e aí até ela simplesmente trava, fica tela preta e não sai dali. Fica tipo como se estivesse eternamente carregando. Me forçando a dar Ctrl Alt Del. Às vezes, esse travamento acontece com o som do jogo de fundo. Ou então o jogo pausa por vários segundos, às vezes volta ao normal, às vezes não volta. O som desaparece e o jogo segue normalmente. Isso aconteceu uma vez só, mas aconteceu. O som, em alguns diálogos, desaparece no meio do diálogo. Então você vê a boca mexendo sem som nenhum. Ou o podcast fica sem som, sobrando apenas a legenda na tela. Se você tiver com a legenda desligada, você se lascou. E antes de eu chegar no ponto 2 e ponto 3, por favor, inscreva-se e deixe o like. Vamos lá, ponto 2. A Mary Jane. Eu vou falar especificamente sobre ela, mas poderia usar outros exemplos. Ela é o mais emblemático para mim. Qual é a parte boa da Mary Jane? Ela é uma excelente repórter. Ela é corajosa, dedicada. Ela é honesta. Ela coloca a matéria e a informação acima de qualquer outra coisa, qualquer outro interesse. O seu compromisso é com a verdade. Mas tem o ponto ruim da Mary Jane. E foi uma escolha criativa dos desenvolvedores fazer a personagem desse modo. Porque nos quadrinhos ela não é assim. Eu queria entender o porquê disso não ser o suficiente para você parar e admirá-la como mulher e como profissional. Por que todos esses pontos positivos que eu citei não são suficientes? Por que precisa dessa inconsistência que muitas pessoas chamam de lacração? Por que isso? Veja bem. Qual é a relação dela com o Peter Parker? No momento, eles estão tentando verificar se eles podem ou não reassumir uma relação amorosa. Existe um amor entre os dois. Muito amor. Qual é a premissa do amor? Cuidado, respeito, liberdade, preocupação, saudade e uma série de outras coisas. Certo? Eu acho que todos concordam com isso. Bom, dito tudo isso, qual a diferença entre o Peter Parker e a Mary Jane? Nenhuma diferença? Tirando a questão homem versus mulher, as diferenças normais, ele é um super-humano. Ele é um super-herói. Ele tem super-força. Ele pode levantar um caminhão, por exemplo. Ele tem uma quantidade absurda de massa muscular super-heróica. Ele tem o sétimo sentido, que é o sentido de aranha. O sentido que o avisa do perigo iminente. Ele tem essa facilidade. Ele sabe do perigo alguns segundos antes e isso lhe dá uma puta de uma vantagem em relação a muitos outros humanos e heróis também. Ele tem o fator cura. Cura. Ele pode sim sarar machucados, inclusive graves, que talvez outras pessoas não consigam e possam correr o risco de morte. Todo mundo de acordo até agora? Então, a Mary Jane não tem nada disso. Nada. Se ela tomar um tiro ou quebrar um osso ou cair de determinadas alturas, ela pode sim ficar paraplégica ou ter uma sequela gravíssima até mesmo morrer. Enquanto o Spidey é torturado com frequência em embates contra inimigos armados com todo tipo de coisa, arma de fogo, arma branca, objetos improvisados e até mesmo super-armas, ele é espancado, é arremessado, etc. A Mary Jane faz o quê? Ela investiga, tira fotos, conversa com fontes, estuda e por aí vai. Então, quando o Peter diz Mary Jane, não faça isso porque é muito perigoso. Ele sabe do que ele está falando? Ele, por acaso, conhece o perigo e os agentes por trás deste perigo? Ele conhece as mentes dos super-bilhões? Ele entende o real risco da morte? Qual a reação que ela tem quando ele diz Mary Jane, cuidado, porque isso é muito perigoso. Qual é a reação da Mary Jane? Obrigada por se preocupar comigo. Vou pensar numa outra maneira de fazer o que eu pretendo fazer. Ou, eu preciso fazer isso. Como você pode me ajudar então? Essas são as reações da Mary Jane? Não. Não são essas as reações dela. Claro que não são. A reação dela é o que, como eu disse, as pessoas chamam de lacração. Dizer com toda vontade. Peter, pare de me tratar como criança. Pare de me proteger. Sou uma mulher adulta. Não preciso de proteção. Peraí. Quem é que não precisa de proteção, Carapá? Quem? Quem não precisa de proteção no mundo? Aliás, por que na cabeça dela imediatamente isso é machismo? Por que o Peter não para de se desculpar com a Mary Jane por tudo que ele diz? Passa a impressão de que ele é um babaca em todos os sentidos. Fica parecendo um frouxo, um bunda mole, um obsessivo autoritário, um menininho imaturo, incoerente. Isso sem entrar na questão de que a personalidade e a individualidade dele são apagadas. Ele entra numa forminha onde todos os caras são isso mesmo, iguais. E no pior sentido da palavra. É uma pena, porque os dois personagens nos quadrinhos são uma dupla, um time. Eles são parceiros, eles são cúmplices. E de repente surgem ares de rivalidade no jogo. Parece que a Mary Jane em muitos momentos é a mãe do Peter. E isso enfraquece qualquer relação romântica, qualquer relação amorosa. Ninguém quer namorar o pai ou a mãe, certo? Há exceções, eu sei, mas não é o caso aqui. Outro detalhe importante, a Mary Jane muitas vezes é uma megera sendo muito cri-cri com o cara, pegando no pé dele em demasia e a todo momento criticando em absolutamente cada coisinha mínima. Olhando pra ele de maneira condescendente, como uma mãe faz com um filho bobinho ou, em outros momentos, pedante. É uma pena. Eu gostaria que quando o Peter fala algo pra ela, ela considerasse aquilo sem entrar em toda uma discussão de guerra de sexos. Só isso que eu estou tentando dizer. E o terceiro e último ponto, em perseguições rápidas, trechos da gameplay em que há necessidade de se balançar rápido pelos prédios e ir atrás de algo ou alguém, a mecânica de grudar em paredes, subir e descer de parapeitos, postes, prédios, etc., essa mecânica pode te atrapalhar demais. Mas você possivelmente vai precisar repetir alguns trechos do jogo em demasia por conta disso. Você quer se balançar rápido e partir num encalço de alguém. Mas o Spide, de repente, gruda na parede e você quer que ele solte e ele não solta da porcaria da parede. E o carro está fugindo ou a pessoa, seja lá quem for, está indo embora. E você larga da parede, cara. Larga da parede. Peter, miserável. Larga. Caramba, larga dessa porcaria. Vamos atrás dela. Enfim. Eram três pontos que eu acho que eu precisava enfatizar bastante e que não foram devidamente explorados na minha análise, mas que me irritaram demais no jogo. Alguns pontos mais que outros. Mas era isso. Por enquanto, esse é o complemento dos pontos negativos da minha opinião sobre Marvel's Spider-Man. Abração para todos vocês. Inscreva-se e deixe o like. E aí